Cantar, rapariga, cantar E não toques na tristeza Cantar, rapariga, cantar E não toques na tristeza Afina-me essa garganta E dói-me essa canconeza Afina-me essa garganta E dói-me essa canconeza Cantar, rapariga, cantar E não toques na tristeza Afina-me essa garganta E dói-me essa canconeza Eu não sei da minha vida Da minha vida, não sei Eu não sei da minha vida Da minha vida, não sei Sei o que tenho passado Não sei o que passarei Sei o que tenho passado Não sei o que passarei Eu não sei da minha vida Da minha vida, não sei Sei o que tenho passado Não sei o que passarei Eu não sei da minha vida Da minha vida, não sei Da minha vida, não sei Eu não sei da minha vida Da minha vida, não sei Sei o que tenho passado Não sei o que passarei Sei o que tenho passado Não sei o que passarei Eu não sei da minha vida Da minha vida, não sei Sei o que tenho passado Não sei o que passarei Eu não sei o que passarei Sei o que passarei Eu não sei o que passarei Eu não sei o que passarei